Mexe na bola o time do Corinthians. Começando, pra você que gosta do Campeonato Brasileiro, as emoções de Corinthians e América Mineiro. Já estamos na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Aqui o confronto do líder Corinthians contra o último colocado, o América Mineiro. Primeira participação do Jorge Henrique. Aí o Emerson veio por dentro, ganhando o William Rocha. Rola pra direita, pro William, riscou de pé direito! Gol do Corinthians! Jorge Henrique! Aos 22 segundos desse jogo, o Jorge Henrique foi lá. Pra receber o abraço dos jogadores e o Corinthians. Vem em nossa câmara, ele ofereceu o gol no primeiro ataque do Corinthians por todos os ângulos pra você curtir. A bola do William, o cruzamento que passou pelo Emerson e não passou pelo Jorge Henrique. 22 segundos desse jogo, Jorge Henrique. Ele tá em forma, pulou a placa de publicidade. Tá aí o Jorge Henrique do Ivan, que fica exatamente ali entre os treinadores. Acompanhando a movimentação do corinthiano Tite e do americano do Milagres. Aí a bola do Marcos Rocha, vem embora na área, vem um desvio de cabeça! Gol do América! Pra alegria dos torcedores do América que marcam presença aqui no Bacaembu. Léo, número 9! Ele subiu e marcou. Vão ver? Essa imagem legal pra você curtir. Por todos os ângulos. A jogada do Marcos Rocha. O cruzamento subiu. O zagueiro do Corinthians não achou nada. Quer ver por outro ângulo? A gente mostra pra você. Marcos Rocha do cruzamento foi lá em cima de cabeça, Léo. Aos 14 minutos desse primeiro tempo. E o Léo vem aqui, bem pertinho dos torcedores do América. Balança ali a camisa. Balança. O Zeneca fica preocupado. Arbitragem autoriza. Alex com o pé esquerdo, um foguete. Teve rebote pro Paulinho! Gol! Gol do Corinthians! Paulinho! Número 8! Na marca dos 21 minutos desse segundo tempo. Ele foi lá pra comemorar com o torcedor. Beija a aliança. Volta pro gramado. O torcedor do Corinthians vibra. Alex na cobrança de pé esquerdo por todos os ângulos pra você curtir. Gol de centroavante. Gol de camisa 9. Foi do camisa 8 do Paulinho. Por outro ângulo pra você de pé esquerdo. Paulinho! Corinthians passa a frente. 2 Corinthians! 1 América! Na sequência, reclamação dos jogadores do América. Na sequência, uma confusão. Tá pintando o cartão amarelo. Já pintou o cartão vermelho? Diga, Ivan Andrade! Expulso o Gilson. Camisa meia dúzia. Já tinha cartão amarelo. Reclamou muito do gol do Corinthians. Acabou recebendo o segundo amarelo. E por consequência, o vermelho.